Gente, tô aqui curtindo uma prainha, tá todo mundo olhando pra mim agora como se eu fosse maluca. Tô curtindo uma praia aqui em Goa, no sul de Goa, numa praia chamada Falolém, e quero contar para vocês da night de ontem, novamente. Gente, ontem, cara, a gente foi pra uma night ali na beira da praia, tem que pegar um caminhazinho, uma trilhazinha pra chegar lá. Você olha pra cima, tá a lua lindaça, você olha pro lado, tá o mar, mas o mais interessante dessa festa, vocês não sabem. Estamos chegando agora numa festa que se chama Silent Noise, porque aqui tem a lei do silêncio, às 10 horas da noite não pode ter música, então eles tiveram essa ideia fenomenal de fazer uma festa onde todo mundo fica com fones. Três DJs, cada um pro seu canal, o verde, o azul e o vermelho, todo mundo tocando ao mesmo tempo, e você escolhe qual que você quer ouvir. Gente, essa é uma das ideias mais fantásticas que eu já vi na minha vida, essa festa é muito maneira. Olha só, cada pessoa com o seu fone. Olha quantas vantagens você tem. Primeiro de tudo, não incomoda os vizinhos, porque vocês estão ouvindo aqui o barulho. Tem, tipo assim, uma galera falando, um barulhinho de sapato dançando, mas é só, não tem música. Segundo, você tem três canais. Aqui, o meu tá no verde, tá vendo? Mas aí você troca e vocês vão ouvir o verde, peraí. Vou botar no vermelho, vermelho. É azul, peraí. Então, tipo assim, segunda vantagem, você escolhe a música que você quer ouvir. Tipo, você tem três opções, você pode escolher a que você gosta mais. Terceira vantagem, você também controla o volume, então você escolhe se você quer ouvir muito alto ou não muito alto. Quarta vantagem, se você quiser conversar com alguém, você simplesmente tira o fone e conversa com a pessoa. Quinta vantagem, esqueci agora. Ah, a quinta vantagem, eu lembrei. A quinta vantagem é que você vê a cor dos coleguinhas. Então, se você vê que a galera ali tá muito animada, você olha a cor deles e a galera do verde tá muito animada. Aí você troca pro verde. Tudo isso sem precisar sair do lugar. A quinta vantagem é que a galera ali tá muito animada, você tem três opções, você tem três opções. E a sexta vantagem é melhor de todas. Se você tira o fone e olha pras pessoas, parece que tá todo mundo louco. É muita viagem. Cara, fantástica essa ideia. Temos que implementar isso no Rio de Janeiro e em Bruxelas também. Vamos organizar, muito maneiro. Temos que implementar isso no Rio de Janeiro e o fone 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 e o fone. Temos que implementar isso no Rio de Janeiro e o fone 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 e o fone.